Oi pessoal, tudo bom? Então hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de produtinhos acabados e eu vou dizer pra vocês o que é que eu aprovei e o que é que eu reprovei. Bom gente, de maquiagem, acabou esse corretivo que é o Instant Age Rewind. É um nominho bem complicado de falar. Esse meu era na cor Light Pale e ele durou bastante tempo. Eu gostei muito desse corretivo e se eu tiver a oportunidade de comprar novamente eu vou comprar. Mas ele aqui no Brasil custa muito caro. Ele tem no site da Sephora. Não sei se já chegou em farmácias. Eu sei que no quiosque da Maybelline parece que não tem, né? Não sei, mas enfim, eu sei que o preço dele chegou aqui bem salgado, enquanto lá nos Estados Unidos é bem baratinho. Mas enfim, eu comprei há muito, muito tempo quando a Michelle tinha lojinha online. Não sei se vocês se lembram, a Michelle do Monia Vaidosa. E enfim, ele acabou. Já tem um tempinho que tá aqui esses produtos guardados, então tem algumas coisas que acabaram já tem bastante tempo, mas eu guardei pra mostrar pra vocês. E ele é um bom corretivo, mas por enquanto eu não vou comprar por causa do preço que ele custa, tá? Acabou o meu lápis Fine in Ponte da Avon. Eu não lembro se esse lápis tem na revista ainda, eu vou olhar. Mas o que é que é legal desse lápis é que ele faz sempre a pontinha quando a gente fecha a tampa. Então quando você abre a tampa, tá a pontinha dele fininha, então é bom pra fazer delineado. Ele é bem pretinho, eu gostava da cor dele. E eu ainda tenho o azul dessa cor, mas eu acho que ele não tem mais na revista, não sei. Mas enfim, esse aqui acabou. Eu usei esse produtinho da linha Tess, faz bastante tempo já, mas eu me lembro que eu gostei pra caramba dele. Ele é um gel de limpeza tonificante, é um sabonete pra lavar o rosto em forma de gelzinho transparente. E ele é muito bom, ele limpa super bem a pele, deixa sequinha, sabe? Assim você sente que limpa super bem. Então esse é um produto que eu super gostei, eu guardei a embalagem dele porque também tem refil. Então eu vou comprar o refil depois e vou colocar aqui. Não comprei logo em seguida porque eu quis testar outras coisas. Eu tô testando aí outros produtos pro rosto, então esse aqui eu resolvi dar um tempinho. Mas ele é muito bom e eu super recomendo se você tem pele oleosa. Ele é pra peles mistas ou oleosas. Eu usei recentemente esse aqui, que é o da linha Clear Skin da Avon. Eu gosto muito dos produtos dessa linha, ele tem um preço super bom. Esse, apesar de ser pequenininho, ele durou até bem, tem 75 gramas só. Ele tem um cheirinho agradável e meio refrescante, assim, então eu gostei muito. Esse aqui é o sabonete em gel de limpeza facial. Tem também esse aqui na versão esfoliante. Eu ainda não testei, depois eu vou comprar pra testar. E eu usei, meu filho também usou. Meu filho tá com bastante acne, ele tem 12 anos. E ele agora tá usando o de barra dessa mesma linha Clear Skin. E eu tô vendo uma diferença muito grande, que com esse aqui eu não tava vendo. Então, assim, usa eu e usa ele e a gente gosta muito, tá? O de barra que ele tá usando eu não tô usando. Porque ele é extra forte e é voltado pra espinha mesmo. E eu não tenho mais espinha. Acabou meus lencinhos demaquilantes da linha Vontru. E eu já fiz resenha desses lenços. Eu deixo linkado aqui pra vocês assistirem. Esse lenço de limpeza facial, que diz que é demaquilante e tal, ele não é dos melhores que eu já usei. E chegou no final seco, sabe? Assim, ele não se manteve molhadinho, como os da Ruby Rose, por exemplo. Da Ruby Rose, você chega no último, ele ainda tá bem molhadinho. Super bom. E pelo preço, eu não acho que vale muito a pena, sabe? Então, eu não vou comprar novamente. Eu vou procurar outra marca. Acabou também o sabonete demaquilante da Alice Salazar. E ele é muito prático. Essa aqui é a embalagem antiga ainda. Ele agora tá com a embalagem preta, eu acho. O rótulo é preto, é diferente. E esse sabonete é muito bom, gente. Ele retira muito bem a maquiagem. E você sente o rosto limpo. Mas eu sempre vinha depois com um desse, sabe? Um gelzinho de limpeza. Porque eu gosto de ter minha pele bem limpa pra depois vir com hidratante e tudo. Então, assim, dá pra você lavar só com esse, tá? Mas eu gosto de uma limpeza mais profunda. E ele tira muito bem a maquiagem. A não ser máscara de cílios à prova d'água. Mas sempre que eu uso máscara de cílios à prova d'água, eu venho com um bifásico, né? Pra poder tirar bem a máscara. E depois, vinha com esse aqui em todo o rosto. E eu gostei muito. É super prático, sabe? Eu super recomendo. De desodorantes, eu usei esses dois. Meu desodorante favorito da vida é o Dove. Aerosol. Porém, eu quis testar esses outros. E eu usei primeiro esse daqui da Monange. Ele foi bem baratinho, gente. No supermercado que tem aqui perto da minha casa. Ele foi, acho que seis reais. Muito baratinho. E eu vi uma colega minha falando super bem. Porém, eu não gostei. Não sei. Pra mim, ele não teve essa duração de 48 horas que ele promete. E também, o cheiro é um pouquinho enjoado. Esse aqui é de flor de lavanda. E eu amo lavanda, viu? Mas esse cheiro aqui, eu não gostei muito, não. E ele disse que ele é sem álcool. Então, assim, ele é legal pra pele. Porém, eu não gostei nem da duração dele, nem da fragrância. Então, esse aqui eu não compro mais. Esse aqui da Rexona, eu já gosto mais, sabe? Ele, quando o Dove tá muito caro. Porque, às vezes, gente, o Dove tá um absurdo, né? Então, aí eu vou nesse daqui da Rexona. Mas, entre esse e o Dove, eu ainda prefiro o Dove, sabe? O Dove, pra mim, é o melhor. Mas esse aqui eu gosto, principalmente, desse cheirinho aqui. Esse Cotton Dry. Ele é bem cheirosinho. Então, eu gosto. Agora, vamos para os produtos de cabelo, que tem bastante coisa. Acabou o meu potão de seda Boom. Esse aqui é o Boom Definição. E esse foi o meu creme favorito da minha vida. Porque o cheiro dele é muito bom. Esse aqui ainda é a primeira versão. É a versão que não é liberada. Tem a versão nova agora, que é liberado. Pra Lopu. E ele é um creme com óleo de coco. Dá uma definição maravilhosa no cabelo. Ele é daquele tipo que deixa o cabelo durinho. E, sabe assim, você faz a fitagem. Aqui atrás ensina a fazer a fitagem. E aí, quando seca, amassa. E o cachinho fica perfeito. Gente, eu amei esse creme. Amei, amei, amei. Pena que acabou. E esse pote de um quilo ajuda pra caramba. Porque eu, pelo menos, com esse tamanho de cabelo todo. Eu acho muito creme, né? Então, esse aqui é maravilhoso. E eu tô doida pra comprar. Mas, por aqui, eu só tô achando ele muito caro. Esse aqui eu comprei pela internet. E eu paguei R$25,00. Um preço excelente aqui. Eu só tô achando ele de R$40,00. Lá no Carrefour. Então, às vezes na americana ele tem. E o preço tá melhor. Porém, falta muito esse aqui. Só tem o Transição e o outro. Que é o Volumão, eu acho. Então, assim. Esse aqui nunca tem. Uma pena. Ainda de creme de pentear. Acabou o meu segundo tubinho desse creme aqui. Curvas envolventes da Natura. E esse creme é horrível. Eu não gosto desse creme. Porém, eu usei até o final. Porque eu não queria jogar dinheiro fora. Esse aqui, na verdade, já é o da minha mãe. Eu acho que nos últimos acabados eu mostrei o outro. Que eu comprei um pra mim e ela comprou um pra ela. Só que ela não gostou e ela me deu. E eu acabei usando até o final. A ideia dele é bem boa. Pra quem não viu o outro vídeo. Aqui dentro desse tubo branco vem o creme normal. E aqui nessa parte de fora, que é transparente, vem um gel. Então, na hora que você aplica aqui na mão. É pra sair um pouquinho de creme, um pouquinho de gel. Ele deixou meu cabelo bem seco, na verdade. Meu cabelo não se dá muito com gel. Eu tenho uma gelatina que eu comprei da Salon Line. Mas eu mal uso, porque ele fica muito seco. E é o que acontece com esse creme aqui. Ele deixa meu cabelo muito seco. Não forma o cacho direitinho. Enfim, não gostei. Não recomendo. Se você já testou e gostou desse produto, me conta aqui. Se você fez alguma coisa diferente. Porque comigo não deu certo. Também de creme de pentear. Eu comprei esse creme aqui de controle de queda. Da Nieli Gold. E ele é muito pesado, gente. Ele é bom. Ele deixou o meu cabelo bonito, assim. Até que define. Mas ele pesa um pouco, sabe? Assim. Então, assim. Eu não vou comprar novamente, não. Essa linha aqui da Avon, eu também fiz resenha dele pra vocês. Eu deixo linkado pra vocês assistirem. Quem não assistiu. Essa aqui é a linha nova de caixas definidos. Nova não, né? Agora já não tá mais nova. Mas é a mais recente. E o shampoo e o condicionador são ok. Mas assim, são ok. Sabe? Assim, não fez nada demais. Tem outros que eu gosto mais. Então, eu não vou comprar mais. E o creme, eu não gostei. Ele é bem melecado. Ele pesa no cabelo. Não dá definição. Ficou uma coisa melada. Parece que não seca nunca. Não sei, gente. Eu não gostei desse creme. Enfim, não ficou muito bom no meu cabelo. Muita gente comentou que gostou muito desse creme. Que deu super resultado. Mas no meu cabelo não deu certo. Já essa linha aqui da Eudora. Define Cachos. Essa aqui ainda é a versão antiga. Eu tinha um kit desse guardado. E o vencimento dele. Não, é só pra 2019. Mas enfim. Como tava aqui guardado, eu resolvi usar. Tem também o creme. Olha o que eu fiz com a embalagem do creme. A única coisa que eu não gosto dessa linha. É essa embalagem de bisnaguinha, né? Desse tubinho. Porque pra você aproveitar tudo só fazendo assim, ó. E o creme que é muito pouco, né? 200. Aliás, 150 ml de creme. Então. Mas ele é muito bom. Ainda da Natura. Acabou mais um refil da máscara. Hidratação reparadora da Natura Plante. Eu sempre compro o refil. E reponho essa aqui ainda. A embalagem antiga. Mas como é só a embalagem, né gente? O produto do refil vem sempre o novinho. E eu amo essa máscara. Ela super desembaraça meu cabelo. Deixei ele super macio. E assim. Eu amo, amo, amo. Inclusive o shampoo e condicionador dessa linha também são muito bons. E o creme de penteado também. E acabou mais uma vez. Esse kitzinho. Sempre tá aqui nos meus acabados. Porque eu amo. Esse aqui é o shampoo e condicionador da linha Natura Plante. Da linha de cachos. E eu amo esse shampoo e esse condicionador. Eu sempre tenho refil pra repor. Esse shampoo ele é bem cremoso. Ele tem a mesma consistência quase do condicionador. Apesar disso ele limpa super bem o cabelo. Então eu amo, amo, amo. Gente, esse aqui eu não fico sem. Ainda da Natura. Esse aqui também é outro que eu não fico sem. É o shampoo controle de oleosidade. Eu revezo na verdade entre esse controle de oleosidade. E o de limpeza profunda. Às vezes eu compro de limpeza profunda e coloco nessa mesma embalagem. E às vezes eu compro esse mesmo. Que é o controle de oleosidade. E eu gosto muito deles pra passar uma vez por semana. Ou a cada 15 dias. Antes da lavagem normal de shampoo. E eu acho que ele limpa super o cabelo. E eu amo essa sensação de cabelo super limpo. Amo, amo, amo. Mesmo que depois eu taco o treme, né? Porque senão o cabelo não fica bom. Mas eu amo esse shampoo, gente. Eu super recomendo. Ele é bem refrescante. E o cheirinho é maravilhoso. Por último e não menos importante. Os meus outros dois shampoos. Que fazem a mesma função da Natura. De controle de oleosidade. Que é esse aqui. Pureza Detox de chá verde e extratos cítricos. Da linha Recarga Natural da Seda. Esse shampoo é maravilhoso pra você lavar. Antes do shampoo cremoso normal. Pra quem é cacheada. Pelo menos eu sinto que limpa super o cabelo. Então, sabe assim. Quando você quer tirar bem o resíduo de creme. De olhinho. Que eu, pelo menos, uso muito produto no cabelo. Então, eu gosto de limpar super. Pra mim, pro meu cabelo. Eu acho que faz super bem. Então, esse aqui é um produtinho que eu amo. Não fico sem. Na verdade, eu tô sem agora. Porque ele acabou. Mas eu vou comprar. E outro que eu gosto muito também. É o Pantene Brilho Extremo. Só que esse aqui o preço não ajuda, né. Ele é bem mais caro do que esse aqui da Seda. Então, às vezes, entre eles dois. Eu acabo levando o da Seda. Quando esse aqui tá em promoção. Eu acabo comprando esse aqui. Mas ele faz basicamente a mesma função. Dos outros que eu acabei de falar. E ele é um shampoo muito bom, gente. Todo mundo ama esse shampoo, eu acho, né. Me conta aí. Se você não ama. Bom, gente. Então, foi isso. Foram esses meus acabados. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir. Se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo.